Olha a chuvinha A melhor coisa que eu fiz foi botar essa janela Embarra vida Vamos dar uma volta Eu vou plantar essas sementes Vem Eu vou plantar essas sementes Eu vou plantar aqui A cenoura Ele está aqui Ele está aqui do meu lado Sai daí Que porra Eles estão com medo